O personagem da semana é reincidente, mas desta vez ele é o escolhido pela desfaçatez, pelo cinismo, pelo deboche que faz contra todo o brasileiro, pelo tapa que dá na cara da nação. Na semana em que a Petrobras divulgou o balanço da corrupção, que mostra o tamanho da roubalheira, da incompetência, da má fé, da má gestão, do prejuízo causado pelo PT, ao transformar o que é público em patrimônio privado de uma quadrilha, ele, o nosso personagem da semana, homem forte do PT, posta um vídeo na internet dizendo que tem uma mensagem para você. É pra você, pagador de imposto, você que teve o bolso roubado pelo partido dos trabalhadores e seus companheiros, em tempos em que a população espera uma resposta dos saqueadores do bem público, espera pedidos de desculpas, espera justiça e cadeia para os ladrões, espera explicações, na era do petrolão, eis que ele, agora marombeiro de Araque, tem um recado pra você. Eu resolvi fazer esse vídeo como uma contribuição às pessoas. Uma das coisas importantes que a gente tem que cuidar é de fortalecer os músculos, sabe, sobretudo a perna, porque é cada vez mais peso para as pernas segurarem, então você tem que fortalecer, e eu então tenho que fazer esse exercício, ó, na ponta do pé, ó. Agora, 10 quilos aqui, viu? São 10 quilos, ele faz 3 séries de 12, trabalha bem concentrado a parte do bíceps, tá, essa musculatura interior do braço aqui. Acreditem, é verdade, depois da descoberta do maior esquema de corrupção da história do mundo criado e mantido pelo PT, partido de Lula e seus comparsas, depois que um documento oficial foi produzido pela Petrobras, que comprovou ao menos um pedaço da roubalheira, depois que empreiteiros disseram à justiça que ele e a presidente que o sucedeu também do PT sabiam do esquema, depois que o doleiro Alberto Youssef disse que ele e Dilma sabiam de tudo, Depois de tantas histórias de corrupção que se amontoaram umas sobre as outras a ponto de causar indignação e náuseas a qualquer cidadão de bem, o dono do PT, o criador dessa sujeira toda, grava um vídeo que é uma agressão. Cadê a explicação, Lula? Diz aí! Você não resolveu falar? Diga como foram as relações tão próximas com o Youssef, Paulo Roberto Costa, com os empreiteiros, como foi montado o petrolão, como a ideia surgiu, em que jantar, regado a qual vinho, que custou quantos milhares de dólares, pago por quem? Diz aí, Lula! É, Lula não diz, Lula não fala sobre assuntos incômodos como o petrolão, ele quer mesmo é mostrar o quanto a saúde dele vai muito bem obrigada e que ele aguenta mais um tempinho, quem sabe até 2018 e que já está até posando de marombeiro. O ex-presidente da República entra para a história não só por ter implodido a própria biografia e por ter colocado a maior quadrilha especializada em saque do bem público da história do país no poder. Ele entra para a história também pelo papel ridículo que faz uma vergonha.